Fala galera do Paysandu News, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Paysandu anuncia empréstimo de 10 atletas do sub, 20 para times da segundinha. Contratos dos jogadores com os clubes vão durar até o fim da participação das respectivas equipes na competição. O Paysandu anunciou, nesta quarta-feira, o empréstimo de 11 atletas da categoria de base, 10 deles foram para a Série B do Campeonato Paraense. Apenas o meia Giovanni Miglio tem destino diferente. Ele vai atuar pelo Canaambia, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. O goleiro Cláudio Vitor, o lateral-esquerdo Renan Moura e o volante Thiaguinho vão defender o São Raimundo. O lateral-esquerdo Juan Pitu, os volantes Cauã e Leandro Marques e o meia Riquelton irão atuar pelo Santa Rosa. Os zagueiros Gabriel Vigia irá para o São Francisco, Lucas Marreiros, na Smart, e o volante Eric, no Vênus. Segundo o clube, os contratos de empréstimos dos jogadores vão durar até o encerramento da participação das respectivas equipes nas competições que irão disputar. O Papão destaca que a decisão de emprestar os atletas que estão em formação foi tomada para que eles ganhem experiência, acumulem minutagem e ritmo de jogo. Outro motivo é que o time sub-20 Alves Celeste só vai voltar a disputar competições oficiais somente no ano que vem. A atualização, o Paysandu havia divulgado, na manhã desta quarta-feira, que apenas nove atletas foram emprestados para clubes da segunda divisão paraense. Contudo, no período da tarde, o clube informou que o meia Riquelton também foi emprestado. O Paysandu tem que dar rodagem para esses jogadores, para futuramente serem absorvidos pelo clube no time profissional, valorizando o elenco e enxugando a folha salarial. Assim, o clube tem grandes chances de ter bons jogadores com custo baixo, fazendo com que o clube tenha um excelente custo-benefício. Deixe nos comentários o que dessa atitude do Paysandu.